Bom dia gente, já acordei aqui em São Paulo, eu tô achando super estranho esse telefone novo, o story é maior, a tela, enfim, não me acostumar, ainda tá de manhã. Já dormimos bem, tomamos café, fizemos uma maquiagem pra não espantar as pessoas da live, daqui a pouco a gente começa, YouTube, Facebook do Magalu, 10 horas, horário de Brasília, 6 horas de live. E assim, né, só assiste, né, presta atenção, porque tem coisa boa, mas coisa boa mesmo. Coisas grátis. É, coisas grátis. Então assistam com atenção, ó, pego o caderninho, a canetinha, vou anotando, porque vai ser coisa boa, já avisei minha família pra anotar e participar também. Arrasta aí, ó, o link tá aqui. E são 6 horas de live, então segura a nossa mão, venha se treter com a gente, é que vai ser uma maratona, mas vai ter coisa boa em troca, tá? Amizade sincera. Né, minha irmã, tu não agarante? Agarante. Nós estamos aqui no estúdio, nos preparando para a live, 10 horas da manhã, estaremos ao vivo com vocês, 6 horas de live. Não enjoia a gente, não, a gente é do praga de estar carente pra assistir. Vai ser muito entretenimento, né, muito conteúdo pra vocês. E diversão, e liquidação. E promoção. E é isso. Mas aguardem. Ó, todo mundo aqui já se preparando, ei. Olha lá quem tá lá, ó o chapeuzinho, gente. Que exclusividade. Ó, todo mundo, a Lu tá tomando um café. Bem rapidinho, daqui a pouco ela tá aí. Amiga, tá quase. Gente, a Lu que é anfitriã da liquidação fantástica, tá aqui, é muita moral. Tá aqui, nós temos uma presença ilustre. Mas enquanto, nos momentos que ela tiver que sair, pra dar atenção pra todo mundo que vem, a gente fica. A gente vai ficar falando com ela, pelo grupo do WhatsApp. Olha lá, gente. Grupo Fantástico ao vivo. Olha a Lu, ela tirou foto da gente. Ela tirou uma selfie nossa. Ó, então vocês aguardem, porque vamos estar já já ao vivo. Vou deixar o link aqui. E vai ter muita Lu, né, gente? É isso, muito entretenimento. Fica atento, que depois a Lu vai ficar de olho. Oi, gente. Eu tô aqui nos bastidores da liquidação fantástica. As meninas. Oi, Thay, Ana Clara. Tão animadas? Muito. Lu, eu sou. Eu sei que tá a grande anfitriã, né, da liquidação fantástica. Então, obrigada por passar aqui e ceder seu canal, seu YouTube, Facebook pra gente. A gente vai te ajudar, tá? Porque a gente sabe que você é anfitriã, tem que dar atenção pra todo mundo. Mas estamos aqui. Pois é, aqui pra ela, ela tá já se esticando, já tá se alongando. Agora, amigo, um negócio importante. Nós temos muita... Vamos chamar a pessoa pra live, ó. Olha, a gente tá fazendo story ao mesmo tempo. Gente, é uma live de seis horas. Vem pra... Ó, daqui a pouco a gente vai liberar um negócio muito. Exatamente. Então, fiquem atentos. Pega aí uma caneta, um bloquinho e fiquem de olho. Estaremos presentes. Seis horas de live. Entra aí. Ô, meu Deus, tá difícil, Thay. Tá difícil, viu? Vamos lá, Alci. Menos. 1.500. Menos. 1.400 e 5.000. Menos. 1.300 e 5.000. 1.000 e 29. 1.500. 1.500. 1.500. Gente, tamo aqui. Meu amigo tá ajeitando o microfone aqui. Tô sentadinha porque a gente tá em pé já há um tempão. São seis horas de live, vocês não vão esquecer. Thay tá arrumando os cabelos. E tem uma luz forte aqui, ó. Tá arrumando os cabelinhos. E é isso. Seguimos aqui e continuem nos acompanhando. 1.500. Gente, presenças ilustres que estiveram com a gente. Parabéns, hein? Que sucesso, hein? Muito sozinho. Fala, foi a mulher. Obrigada, Muna. A Muna quer falar. Muna, minha guria. Minha gente, foi maravilhoso, amiga. É bem esse job solto. Ganhamos. Ganhamos. Tá. Foi maravilhoso esse job. E aí, foi muito maravilhoso. Foi cansativo, amiga. Rendeu muitos memes. É muito engraçado. Aí foi com as caras, pô. Eu tenho que fazer esses memes e criar gif pra usar no WhatsApp pra assim. Não, tem muitos memes hoje. Na boa, muito massa. Amiga, a gente foi lá embaixo pra você ver. A gente criou o quê? A gente fez o quê? Vamos, é sincera. Não, você lá embaixo com aquele... Com o pessoal foi... Não, qual foi a parte melhor do cara? Foi o cara que zoou o Sione. Ah, sim, é. Falou que não ia falar. Não quero dar entrevista. Não quero dar entrevista. Não quero dar entrevista.